Nas nossas perguntas sobre a hernia de disco, quais são as melhores práticas e exercícios de fisioterapia que podem ajudar na prevenção da hernia de disco? Por exemplo, você pode mencionar exercícios específicos que fortalecem a coluna e técnicas que ajudam a manter uma boa postura no dia a dia, né? A pessoa, de repente, fazia em casa, sem precisar necessariamente estar dentro de uma academia para fazer isso. Tá. A gente pode olhar disso de uma forma muito abrangente, né? Por enquanto, porque a gente precisa... Cada indivíduo é uma avaliação diferente, é uma condição diferente que a gente precisa orientar. Mas manter os teus willopsoas, né? Que é um músculo que vem na frente da perna aqui em relação ao quadril e o reto femoral, muito alongado. Isso você pode alongar, quer colocar aquela perna para trás no alongamento, né? Puxar a perna para trás e encaixa o meu quadril para frente. Isso vai fazer com que você alongue o seu willopsoas e aí você ajuda a manter esse equilíbrio também em relação à tua lombar. Outra forma são os isquiotibiais. São os músculos lá posteriores da coxa, lá atrás. Tá aí, o irmão já diz, ele sai do isquiotibiais e vai para a tíbia. Então, esses músculos, eles também precisam estar alongados. E aí a gente também pode depois mostrar para eles como a gente pode fazer isso, tá? Siga o fisiovital.sportes aí que a gente mostra isso lá no Instagram da fisiovital. Mas eu coloco alguns vídeos aqui desse tipo de exercício, esses exemplos e tudo mais. Eu jogo na edição ali, o Clóvis joga na edição. E você pode falar sobre o exemplo do exercício e o Clóvis coloca depois os pedaços que a gente vai gravar. Então, se você quer as dicas aí, comenta aí embaixo no vídeo para a gente poder trazer. A gente vai gravar as dicas de exercício, alongamento e a gente vai fazendo inserções aqui e também dentro das redes sociais. É isso aí. E aí a gente tem algumas posturas que a gente pode abordar dentro da fisioterapia. Antigamente acreditava-se que isso era ótimo. Depois acreditou-se que isso não funcionava mais. E agora a gente voltou isso de uma forma muito mais funcional, né? Que são as trações. Então, tem alguns posicionamentos que a gente coloca no nosso paciente para fazer as trações. E aí a gente afasta as vértebras umas das outras. Consequentemente, a gente descomprime elas, né? E aí deixa de existir esse pinçamento. Que é essa dor irradiada, que vai gerar essa dor irradiada, essa parestesia, essa dor muito pontual, tá? E aí a gente vai evoluindo para o alívio dessa dor, conforme esse paciente vai passando com a gente e a gente vai periodizando o tratamento dele, tá? Os exercícios de fortalecimento é muito legal. A gente fala dos exercícios do corpo, fortalecimento do corpo. Que são os exercícios de prancha, todos os exercícios de estabilidade pélvica, né? Dos abdutores também, os adutores, desculpa. Os adutores são os músculos que fecham a perna. É legal a gente ter uma estabilização deles, que alguns deles saem bem de lá, perto do cóccix. Então, é... Do pubs, né? Do pubs e do cóccix, aquela região. Então, o alongamento desses músculos vai trazer uma estabilidade melhor para a tua pélvica. E, consequentemente, a gente alivia as dores lá atrás do alômbar. Então, vamos lá.